Com educação o nosso rio vai ficar limpo Alô herdeiro da vila, salve a natureza Pé e seus saquinhos, vamos ajudar Essa nova ideia vamos sustentar Pé e seus saquinhos, vamos ajudar Essa nova ideia vamos sustentar O rio, o rio, a recortas pra folia A criançada no dia, a festa vai começar Hoje somos fichas da natureza Pra preservar a beleza e um sonho realizar As forças da natureza Somos como as quatro distações Com fogo, o ar, a terra e o mar Banhando nossos corações É bom lembrar, se resguardar Para futuras gerações Não jogue lixo no rio, não jogue lixo no chão A consciência é a solução Não jogue lixo no rio, não jogue lixo no chão A consciência é a solução O rio, o rio abre as portas pra folia A criançada no dia, a festa vai começar Hoje somos fichas da natureza Pra perder para a beleza Um sonho realizar As forças da natureza São como as quatro distações O fogo, o ar, a terra e o mar Banhando nossos corações É bom lembrar, se resguardar Para futuras gerações Não jogue lixo no rio, não jogue lixo no chão A consciência é a solução Não jogue lixo no rio, não jogue lixo no chão A consciência é a solução Pegue seu saquinho, vamos ajudar Essa nova ideia vamos sustentar Pegue seu saquinho, vamos ajudar Essa nova ideia vamos sustentar Valeu mestre Trambique